E aí pessoal, vamos atualizar as notícias do Grêmio nesta quinta-feira, porque tem Douglas Costa, tem jogadores reintegrados, tem DM e tem também a necessidade do BID aparecer. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Mas antes, fique com essa mensagem, e esse recado é pra você que está precisando de uma renda extra. Que tal trabalhar para empresas ganhando em dólar na segurança de casa? Só é necessário um computador ou um celular com internet. O curso Lucrando em Home Office tem um passo a passo profissional pra você fazer esse trabalho e tem uma equipe que pode lhe ajudar. E pra comemorar os 10 mil alunos satisfeitos, o curso está saindo por tempo limitado por apenas 47 reais com garantia de satisfação. Isso mesmo. Se você não gostar, você pede o dinheiro de volta. Clique agora no link da descrição do vídeo e garanta sua vaga promocional para começar a trabalhar ainda hoje. Vai lá e dê uma conferida. Gente, vamos atualizar o Grêmio. Tem muitas informações importantes que começam numa reunião. O Grêmio reuniu jogadores, comissão técnica, membros da diretoria, pra tentar minimizar o tamanho da dura derrota, vexatória derrota de 4x0 com jogador a mais contra o Flamengo. Reuniu, e é a foto que você tem na capa desse vídeo, reuniu o grupo, sentou, o Filipão falou, os dirigentes falaram. E de alguma maneira o Grêmio está tentando reconstruir algumas coisas pra tentar se fortalecer. Porque no próximo sábado o Grêmio tem uma decisão de Copa do Mundo, ou mais uma, o Grêmio que já teve algumas nessa temporada, contra o Corinthians, na sua luta, que virou não cair pra segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Uma vitória simples tira o Grêmio da zona de rebaixamento. O jogo contra o Atlético Mineiro, que seria no outro final de semana, foi cancelado em razão de jogadores convocados, principalmente jogadores do Atlético. O Grêmio tem o Borja, tem o Vijaçante, mas os jogadores do Atlético foram convocados também, em maior número, e isso acabou determinando, por um pedido do Grêmio e do Galo, que o jogo fosse cancelar. Então, o jogo é esse, pra depois, durante 15 dias, a gente retomar. E a primeira boa notícia que vem junto disso, ela diz respeito a Douglas Costa. E essa é uma notícia que eu considero fundamental pra nossa discussão. O Douglas tá fora do jogo de sábado. O Douglas teve uma lesão, grau 1. O que que isso quer dizer? O Douglas retorna no jogo contra o Ceará, depois dessa parada de 15 dias. Então, a lesão que ontem preocupou demais todo mundo, ela hoje tranquiliza. O Grêmio detectou a lesão grau 1, o Grêmio não oficializou isso, mas as informações dão conta que Douglas Costa, ele vai estar em campo já no jogo contra o Ceará, no início do segundo turno, em um jogo em que o Grêmio, obrigatoriamente, também vai precisar vencer. O jogo é em casa, o Grêmio que perdeu na estreia lá. Vocês vão lembrar, aquele jogo 3x2 tomou um gol no último minuto. Pois agora, o Grêmio tem Douglas Costa com uma lesão leve. E essa, pra mim, é a melhor notícia do dia. Porque o Grêmio com o Douglas Costa mostrou que pode mais. Pode mais. O Douglas estava bem no jogo, acabou lesionando, saindo numa hora muito complicada. E o time sentiu. O time sentiu essa situação. Outras informações também do ambiente do vestiário. O Grêmio surpreendeu a todos, na foto divulgada pelo Grêmio, que estavam no grupo Everton Cardoso e Vitor Ferraz. Mas Marcos Herrmann confirmou, pra reportagem da Rádio Bandeirantes, que eles foram reintegrados. E eles estão à disposição do trabalho do técnico Luiz Felipe Escolari. Então, o Grêmio teve eles que estavam treinando em separado. O outro, que era o Paulo Vitor, que foi emprestado. Mas Everton Cardoso e Vitor Ferraz não conseguiram outros negócios pra eles. Tem contratos. No caso do Vitor Ferraz, até o final do ano, o Everton tem um contrato mais longo. Mas eles estão à disposição do treinador. O que isso quer dizer? Eu acho que, por eles não estarem treinando direto com o grupo, não vejo eles no jogo do próximo final de semana. Isso eu não vejo. Mas o Grêmio tem mais dois jogadores aí. Jogadores que eram muito criticados pelo torcedor, que haviam sido, enfim, tirados do grupo e que agora retornaram. Além deles, outra informação interessante diz respeito, e essa é uma boa notícia também, diz respeito ao DM e ao retorno de jogadores. Porque Pedro Jeromel, Michael e Churim também voltaram aos trabalhos normais e estão à disposição do trabalho. Então, principalmente a figura de Pedro Jeromel, ela é importante pra esse processo. O Grêmio sentiu a falta do Jeromel, assim como sentiu do Juan, porque teve que improvisar a defesa. E contra o Corinthians nós teremos Pedro Jeromel. Michael, que sofreu aquela lesão lá no jogo contra o Cuiabá, né? O Cuiabá lembra da lesão, ele depois continuou jogando. Também está de volta, o Michael é importantíssimo pro Grêmio. Depois, Churim. Churim, que tá há muito tempo, tem uma lesão crônica, também está à disposição. O Grêmio que agora tem dois centroavantes e tem mais um através da figura do Churim. Outro zagueiro, que também é notícia hoje, é o Rua. O Rua já está em Porto Alegre, mas ele não tem garantia de que vai jogar, porque o nome do Rua precisa estar no BID até amanhã, às 19 horas. O Rua, neste momento, não tem contrato com o Grêmio. Então, o Rua, que foi pra Itália fazer exames médicos, ele que foi vendido pro Sassuolo. O Rua, ele vai... Amanhã, durante todo o dia, a gente vai esperar essa notícia, esperar essa informação do nome dele no BID. Se ele estiver no BID, ele vai pro jogo contra o Corinthians. E eu vou, daqui a pouco, colocar pra vocês a ideia de time contra o Corinthians. Ele vai pro jogo. Se ele não sair no BID, obrigatoriamente ele tá fora. Porque ele seria muito importante, o Grêmio sentiu muito a falta do Rua ontem, né? O Grêmio, como eu disse, fez a reunião, tenta distensionar. Aí eu conversei com dois amigos que são próximos à direção e disseram que a ideia é tentar distensionar, tentar distensionar, acalmar o ambiente pra tentar virar a chave. Todo mundo ficou muito preocupado com o ambiente pós-derrota e se espera que com essa reunião e com essas informações as coisas se distensionem. Me parece que esse é o principal ponto dessa conversa. Eu queria, a partir daí, colocar a ideia de time que o Luiz Felipe começa a desenvolver. A ideia é permanecer com os três volantes, com o Thiago Santos, com o Vijaçante e também com o Lucas Silva. E na linha defensiva, o Grêmio teria, com certeza, o Wanderson e o Rafinha. A informação que se tem dos bastidores é que o Grêmio não desgostou isso. A zaga, obrigatoriamente, com a volta de Pedro Jeromel e também com o Rodrigues. Já que o Walter Kahneman voltou e, aparentemente, não está muito bem fisicamente. Então, talvez seja preservado esse jogo. Jogaria, então, o Chapecó, o Wanderson e o Rafinha nas laterais. Uma zaga com o Jeromel e com o Rodrigues. Se Rua não tiver condição, obrigatoriamente. O trio de volantes com o Thiago Santos centralizado, o Vijaçante e o Lucas Silva. Que, das notícias difíceis, essa talvez seja a melhor delas. Eles foram bem e eles conseguiram construir alguma coisa. E aí, na frente, sim. O Grêmio teria Alisson, Borja e o outro, neste momento, é Ferreira. Mas, o pessoal não gostou da atuação dele ontem e, talvez, Ferreira volte para o banco. O Grêmio criando outra solução por ali. Ou com o Jonathan Robert ou com algum outro atleta em cima de uma nova ideia que pode ser construída. O fato é que, talvez, a dúvida principal seja na figura do Ferreira ou criando isso para o Grêmio tentar soluções. Mas, a ideia é de que ele não foi muito bem no jogo de ontem. E, realmente, o Grêmio piora muito a partir da saída do Douglas Costa. A Ferreira que entrou ali. Eu não vou botar a culpa em jogador. Eu não vou botar, pessoalizar isso aqui ou ali. Mas, o fato é que o Grêmio sentiu demais isso. E, ontem, a gente ficou evidente a dificuldade a partir da saída do Douglas Costa. Muitas informações e a gente volta a qualquer momento. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.